Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje pessoal novamente vou estar tirando outro saque do aplicativo Hipstar que é esse aplicativo excelente aí que dá dinheiro a você para estar postando vídeos de 15 segundos se você está vendo este vídeo e você ainda não faz parte do aplicativo Hipstar na descrição do vídeo aí vai ter um link onde vai ter um vídeo onde eu ensino passo a passo de como você pode estar ganhando o seu dinheiro aí todo dia postando vídeos de 15 segundos é um aplicativo muito bom, você pode postar qualquer tipo de vídeo, mesmo aquele vídeo sem graça, você filmando o cachorro, o gato e dessa forma dá bastante dinheiro, então o link para você poder estar aprendendo a como estar utilizando esse aplicativo eu deixo aí na descrição do vídeo, nesse exato momento quero convidar todos vocês a estar deixando o seu like aí no nosso vídeo porque o seu like ajuda muito, valeu pessoal? então aqui eu vou estar abrindo o aplicativo Hipstar, mas primeiramente eu vou mostrar a você que aqui na minha conta do Paypal ainda está com aquele valor do meu último vídeo que eu postei no valor de R$25,34 eu vou atualizar aqui para você ver que não se trata de print, vou vir aqui em histórico e como você pode ver, meu último pagamento aqui está marcando no dia 10 de fevereiro de 2018 o valor de R$3 então eu vou aqui agora no meu aplicativo Hipstar e como você pode ver a minha conta do Hipstar está aqui com R$2,43 como você pode ver, se você caso quiser me seguir no aplicativo basta você colocar o meu nome aqui, traçível, traço, inside então vamos lá, vou vir aqui em frames e aqui em frames você vai ver que eu tenho R$2,43 só hoje pessoal, eu fiz 65 frames pode ter apenas 2 vídeos, olha só então como é que funciona? eu vou estar solicitando outro saque aqui mas outra coisa que eu vou passar para você é que se você tem um canal no YouTube você também pode ganhar um pouquinho mais porque você pode gravar vídeos indicando o aplicativo e todas aquelas pessoas que se cadastrar através do seu link você vai ganhar 20% do lucro daquela pessoa estar tirando sem prejudicar aquela pessoa se você não tem canal no YouTube você pode convidar o seu amigo, sua mãe, seu tio para estar se cadastrando através do seu link e sempre que ele ganhar um dinheiro você ganha 20% então nesse caso aqui vamos supor que se eu tivesse me cadastrado pelo link de alguma pessoa como eu ganhei R$2,43 essa pessoa que me passou o link iria ganhar 20% desse R$2,43 então vamos lá para o saque agora vamos ver aqui em virculado vamos aguardar o carregamento aqui uma coisa que você deve observar é que no hipstar o saque só funciona de valor arredondado ou seja 1, 2, 3 ou 4 dólares você não consegue fazer saques tipo 1,50, 1,60, 2,30 é valor arredondado então nesse caso aqui eu vou botar 2 dólares e vou confirmar confirmei vamos dar um ok o valor já foi transferido como você pode ver vamos aguardar aqui agora alguns segundos vamos lá aqui no Paypal você vê que ainda está com 3 dólares vou estar voltando olha só mudou para 31,68 centavos de reais então como você pode ver o aplicativo realmente paga um pagamento muito rápido que leva aproximadamente 2 a 3 segundos então espero que você tenha gostado do vídeo não esquece de deixar o seu like compartilhe esse vídeo com seus amigos e outra se não faz parte do Hipstar vai agora na descrição desse vídeo e se cadastra lá tem um vídeo onde eu ensino passo a passo de como você pode estar ganhando como você pode ver aqui só tem 31,68 centavos que tem na minha conta do Paypal se eu lhe mostrar os meus saques que eu tenho aqui no valor de 60, 70, 80 reais tudo pelo aplicativo Hipstar lembrando que eu tenho 3 contas então espero que você goste não esquece de deixar o like fica com Deus fui